Pra você de toda a região de Americana, tá querendo comprar sofá? Eu vou te mostrar agora um lugar que é imperdível, é o Mega Outlet do Sofá. Aqui você tem dezenas e dezenas de modelos, aquele que cabe no seu bolso com uma super qualidade. Felipe, vamos começar com esse aqui, que é o Monte Carlo, né? É isso mesmo. Super confortável. Com certeza. Você tava me falando das persintas, né, que é bem importante. Ele tem 18 persintas italianas. Isso é muito legal. É retrátil e reclinável também? Ele é retrátil e reclinável. Legal. Tem quatro regulagens, espuma de fibra de silicone. Muito bom. Sofá super confortável aí. Preço? 12 vezes de R$199. Nossa, vale super a pena. Com certeza. Agora, aqui no Mega Outlet do Sofá tem novidade pra você que é o sofá de molas ensacadas. Você sabia que existe sofá de molas ensacadas? Você tá vendo aí as imagens? Essa imagem aqui é da estrutura interna. Quantas molas são, Felipe, por assento? 235 molas por metro quadrado. Você tá brincando, é tudo isso? Tudo isso. 235 molas por metro quadrado. Ele tem um encosto bipartido. É o sofá do Mônaco, na medida de R$2,30. Ele sai 12 vezes de R$229. Ó, particularmente, gente, eu acho que vale super a pena você investir nesse sofá. Porque o conforto, quando você senta e um, você senta no outro, você sente a diferença. É maravilhoso. Vou te fazer um convite. Vem aqui, se joga, experimenta, você vai ver o que eu tô te falando. Passa o endereço pra gente, Felipe. Rua São Gabriel, número 163, no bairro São Manuel. Aqui em Americana. Vem pra Meg. Você de toda a região, aproveita. Vem. Tchau.